Bom, hoje é domingo, comemoração da Páscoa. Mas por que um cristão não comemora a Páscoa? Você sabe por quê? Pois é, esta é uma curiosidade que eu quero deixar para você que está aí no nosso YouTube. Pois é, como eu disse, nós vamos então trazer essa curiosidade para você no nosso canal PR Elias Soares Oficial. Bom, por que um cristão não comemora a Páscoa? Porque a Hagpesa, ou seja, a festa da Páscoa, não é uma comemoração no mundo cristão. Mas trata-se de uma comemoração ligada estritamente ao povo judeu. Se você ler, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, ali vai tratar de toda esta curiosidade quando da décima praga que o Senhor mandou, a praga dos primogênitos, onde houve a morte de todos os primogênitos, incluindo o primogênito de Faraó. Neste dia o Senhor instituiu a Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima, passar e proteger. Porque diz respeito a um episódio que ocorreu ali no Egito. Quando o anjo destruidor veio para destruir todos os primogênitos do Egito, aqueles que tivessem o sangue nas vergas das portas teriam, então, o livramento. E nesse dia, então, houve a morte de um cordeiro. Porque a Páscoa, ela tinha alguns elementos, como por exemplo, o cordeiro, as ervas amargosas e o amatsá, que é o pão sem fermento. Cada um destes elementos tem um significado, ou tinha um significado, na época, para o povo hebreu e para o próprio Deus. Por exemplo, o cordeiro, ele era... O cordeiro, como eu estava dizendo, tem a ver com o livramento que ocorreu ali no Egito e tipificava o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que foi morto também para trazer o livramento para cada um de nós. Já o amatsá, veja que é um pão sem fermento, porque esse pão sem fermento falava da pressa com que o povo precisava sair do Egito. As ervas amargosas falavam do sofrimento do povo ali no Egito. Portanto, os elementos da Páscoa e a própria Páscoa, ela está dirigida aos judeus, tem a ver com a realidade dos judeus. É a maior festa no mundo judaico. O cristão, portanto, não comemora a Páscoa por essa razão e também por quê. Logo após a Páscoa, se você ler o capítulo 22 de Lucas, você verá que após a Páscoa o Senhor instituiu a ceia do Senhor. Hoje nós não temos um cordeiro, um animal para morrer. Não, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é o Senhor Jesus Cristo que morreu para nos purificar dos nossos pecados e nos dar o livramento. Portanto, nós não comemoramos a Páscoa, mas celebramos a ceia do Senhor que foi instituída pelo Senhor Jesus ali no cenáculo logo após a Páscoa. Então fica aí esta curiosidade para você. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.